e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou Rafa Nunes hoje a gente tá no Cursed Arena já vai começar inclusive já vou mandar webcam aqui mano estamos aqui a primeira vez que eu vou participar e vamos ver o que que vai dar aqui hein tá todo mundo no canto aqui ó você tá maluco salve salve para todo mundo já não esquece de deixar o likezão se inscrever no canal eu não sei nem o mob que vem aqui do Neida caraca mano sério mesmo eu vou bater bem que com delay sei não hein cara não deve ser o único que tá batendo isso aqui né pelo amor de deus eu acabei de comer correndo galera então me perdoem eu vou bater mano é para bater é para bater né o pessoal fica na cantinho para não morrer mano nós aqui tem coragem mano aqui tem coragem eu tô batendo sem estar com cajado com medo óbvio eu venho a caixa quero e agora que eu percebi que eu estou sem sem dreno e sem empresa mano agora agora eu vi a coragem agora eu vi a coragem mano sem dreno e sem empresa para matar né e na próxima eu vou não hein caixa você tá maluco mano o que que vai vir agora deve me afastar aqui ó general sei lá o que mano tá maluco mano ó o bichão vindo moleque ó o bichão vindo lembra desse nome ai vai 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 vou sair vou sair vou sair deu não consegue não consegue né o cara morreu mano sem empresa e sem dreno é foda hein parabéns para mim hein mas cara o curso arena é tipo um caos arena tá ligado esse aqui tem cara de marketplace acho que fora que tem três pessoas batendo e o resto tudo no canto isso aí mano você é covardia mano você tá maluco tomar que mate todo mundo do canto ali ó isso devia cara devia tá no devia nascer um monte de mob aqui nos cantos tá ligado só de raiva olha aqui mano olha aqui pelo amor de deus que com coroinha não me desculpa me desculpa a zé cara com coroinha tu quietinho no canto ah mano sacanagem né tem que bater velho se todo mundo batesse ia acabar vir mais rápido isso aqui velho eu te garanto agora talvez eu não tanque mas pelo menos eu eu bato nos lados bato nos mob não sei mano não sei mas parado eu não fico bom bom daí é ks que tá mais forte que eu no canto general ragnos da pouco ele vai 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 mostrar um negócio aqui pra vocês aí sim ó catapulta tomei um dano aqui ó substancialmente substancial 66% vamos lá vamos lá ó na moral penaliza isso aqui mano parado no canto você tá maluco velho ah mas não não tem mais velho é um player por pessoa velho em tese tá de sacanagem ó vamos mostrar o nick que força ó parado no canto porra mano vamos pra cima mano avante e o pior é que tipo devia ter um suporte pra problemas quem tá batendo né aí lá dá um dá um velho o negócio eu tô batendo esse bicho aqui já foi foi Jeff foi Jeff foi Jeff ah foi indignado quem é que tá batendo agora é o mesmo monstro velizão atualmente tudo em grupo mangasord próximo presidente do raio uma coisa certa aí ó mano viu matei o boss opa quem tá matando aqui mano ó você tá maluco vai só os top ó KS Jaws certo que agora eu morro não não agora não dá não hein olha aí ó mano eu tô sem nem sem presa cara parabéns pra mim que conseguiu essa façanha por eris eris desse mundo pera gente tá no quarto round já round 5 quer dizer mas a gente ganhou 4 caixas né são 6 rounds cara infelizmente esse eu não consigo bater infelizmente caraca moleque pior que tá fogo hein a eris ali hein mas eu quero ganhar as caixas né mano então mas é legal ver ó o boss ó você tá maluco agora matou uma galera que tá no canto ó pra piorar eu tô sem dreno e sem presa gente ó por isso que a minha vida tá descendo igual uma loucura ó já foi? foi de F? foi de F uma galera matando ui show time logo a alfa depois ó galera já nas tretas né mano isso que eu gosto do Priston as tretas never ends e ó vi gente tá rolando sorteio de cadeira gamer já deixa mano aquele like ai meu Deus sai daí rapel vou te chamar a galera que ainda tem caraca mano isso que enfim eu vou me ser hipócrita que não causaria de vez em quando eu já fiz isso né mas eu acho que tem que intensificar aqui uns boss foda tá ligado o bicho não mata ninguém véi eu sou o jardineiro de um jardim perfeito olha aí ó olha aí ó porra não mataram agora foi eu sou deusa da sacia vamos pro sexto round né mano eu chego perto eu morro véi ó 25% ainda Jesus amado hein caputino uma galera caindo hein mano por que que essa galera não bate mano olha o nível dele 165 cara não entendo véi não consigo entender ele aqui é 170 provavelmente enfim né por indignação galera eu sou puto mesmo mano porra mano ele tenta pra te bater pra te fazer uns negócios me deram VL pelo menos hein depois de 52 anos caraca tem que ser eu pra bater véi você tá maluco só isso que eu vou eu vou participar mano mano é fuego mano sem resu é fuego mano em resu é fuego em resu é fuego ah meu Deus ela tira saca mano essa não dá você tá maluco literalmente agradecer ó maluquinha opa opa deu uns negócios aí na tela uns bugs do milênio caraca já mataram Artenos foi velizão mano velizão pra todo mundo ali ó maluquinha muito obrigado assim que tem que ser mano suporte faz o negócio bati bati voltei bate tá ligado faz o negócio volta ó você tá maluco mas tô batendo né mano isso que eu quis dizer gente isso que eu quis dizer esse vídeo não vai ficar tão dinâmico quanto eu gostaria mas é pra mostrar pra vocês mano bate no mob tá ligado cara eu sou aqui ó 145 velho ah mas mago tanca não vai demorar pra matar vai mas eu tô batendo já caiu mano já caiu já caiu beleza volta volta não vou arriscar minha vida agradecer a galera que tá de frente aqui ó mano pra mim o personagem tem que ser assim ó ó o KS você tá maluco mano esse KS Jaws aí ó não sei da índole dele mas o cara tem que inventar de frente mano bater e é isso aí velho eu ativei tudo aqui ó a título de curiosidades tudo ativado galera cone sai daí exatamente galera cone quase já caiu já caiu já caiu já caiu e a gente vai continuar aqui fazendo o negócio vamos ver tá quase acabando isso aqui então olha ali ó tá quase caindo vamos dar uma realizada aqui ficar perto e ó conseguimos mano congratulations tem mais um ou acabou aqui são seis né ou tem mais ó esse KS mano ó ele tá usando 1.75 aí mano vou passar a ser ali e é isso mano conseguimos passar aqui no Cursed Arena bem legal tô sem core então vou ter que esperar não esperar literalmente acabar vamos ver o que que a gente vai receber até me afoguei aqui vamos ver o que que vai vir mano mas aquela garela 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 é legal né galerinha parada ali realmente dá um negócio né minha opinião tinha que dar uma uma chunchada naquilo lá hein não sei como nem que levasse metade da galera mas quem sou eu né mano são seis caixas né pegamos aqui bonitamente já vou pegar uma coisa muito importante que é Presidrena eu sou louco mano saí sem nada sem nada mesmo a galera agora meu Deus do céu só quero pegar Presidrena aqui agora não sei nem cadê o distribuidor ô tiozinho bugando mano legal um dia e Presa não Kamalara Kamalara quase que fiz errado poxa vida não tem tem sim uma hora um dia aqui ó sabia que eu tinha saí daqui que aqui tá um lag que meu Deus hein nossa chega tá tonto aqui eu vou 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 tentar abrir aqui ó aqui não tá com tanto lag primeira caixa cadê a primeira primeira caixa vem um barriga de sapo segunda caixa uma asa de morcego vamos lá terceira caixa asa de morcego já vou falar o que que vem quarta caixa barriga de sapo eu acho que são os mais comuns quinta caixa um Rábora escorpião e a nossa sexta caixa vem uma barriga de sapo qual que é o mais aro né gente vamos dar uma olhada uma olhadezinha aqui peço desculpas aí pela irritação no momento ali né eu fui moleque mas deixa eu abrir aqui pra ver o que que vem em cada um eu estou com o negócio aberto né o baúzinho aqui ó né o que a gente recebeu tem a chance de asa de morcego 16,67 barriga de sapo 16,67 rabo de escorpião 16,67 mas não sei se esse é o melhor deixa eu só ver os itens aqui porque eu não achei a descrição deles talvez seja mais pra cima aqui ó o rabo de escorpião vem abóbora de halloween baú extremo de um dia adrenalmas de um dia presa de vampiro de um dia fênix de um dia poção de amor poção redutora de mana força belum força mágica belum e 10 pergaminhos da ressurreição a 6 força belum 6 força mágica belum barriga de sapo vem baú de ouro de 3 horas olho mágico de 1 hora adrenalmas de 3 horas presa de 3 horas 3 forças mirage 3 forças mágicas mirage e 5 pergaminhos da ressurreição asa de morcego mais simples 3 olhos mágicos de 1 hora uma adrenalmas de 3 horas e uma presa vampírica de 3 horas mas já quebra um galho demais você tá maluco então voltando aqui ó eu acho que a gente clica e vai pro distribuidor é isso? acredito que seja exatamente isso mano buguei mano não sei se era pra fazer pra acontecer isso calma lá calma lá trena presa tô ativando porque né não é possível utilizar pô ainda tem uma galera usando também né mas vamos lá é isso então gente tem uma galera ali pra isso que eu acho que tá demorando umas eras isso deixa eu tirar um espero que vocês tenham gostado qualquer coisa me desculpa vou tentar voltar aí aos poucos pro nosso querido nosso querido jogo né e é isso mano muito obrigado deixa o like tentei bater tentei correr precisar ler um pouco de tudo mas achei bem legal isso aqui asa de morcego rabo de escorpião é nóis então valeu valeu desculpa